Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesse momento eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo de Deus ministrou aqui dentro do meu coração agora. Você que está aí me assistindo, você que clicou nesse vídeo para assistir, abre bem os seus ouvidos, porque o Espírito Santo de Deus quer falar com alguém através desta palavra e esta pessoa pode ser você que está aí. Deus sempre tem alguém preparado para te ajudar no meio do caminho. Uma certa vez, um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. Quando ele está viajando, ele é surpreendido por alguns bandidos, assaltantes, e esses assaltantes agridem ele, espanca ele, roubam as suas roupas e deixam aquele homem viajante no chão quase morto. De repente está vindo um levita lá longe. Eu acredito que o homem que estava no chão olhou, olhou para aquele levita e a esperança de ser ajudado brotou no seu coração. Por quê? Aquele homem era judeu e o levita também era, era também judeu. Então, a esperança era grande, o levita é do mesmo povo que eu, vai me ajudar. É bem provável, vai me ajudar. Só que o levita simplesmente passou, olhou e continuou a viagem, não ajudou. De repente, lá vem o sacerdote, também judeu. A esperança novamente retornou no coração daquele viajante, espancado ali no chão. Só que o sacerdote passou de lado e também não ajudou. De repente, lá vem o samaritano, o viajante espancado, olha, percebe que está vindo. Um viajante lá, também, um samaritano. Só que aí ele, ele não tem mais esperança. Porque, naquela época, judeu não se dava com o samaritano. Então, havia ali uma briga, havia ali uma rixa. A esperança de ser ajudado, aquele homem espancado, perdeu. Perdeu a esperança. Porque, já tinha passado duas pessoas do mesmo povo que o dele e não ajudou. Agora, está vindo um homem, um samaritano, de um povo diferente. Judeu não se dava com eles. Então, era pouco provável que o samaritano fosse ajudar. Mas, é aí, onde o Espírito Santo de Deus falou comigo. São aquelas pessoas que a gente acha que não vai nos ajudar. São essas pessoas que Deus usa. para estender as mãos para a gente. São essas pessoas que Deus, ele coloca no nosso caminho para nos ajudar. Pessoas que a gente não dá nada, que a gente olha e fala, nossa, essa aí vai me ajudar? Essa pessoa vai me ajudar? Nunca. São essas pessoas que Deus usa. O samaritano chega. Ele olha. Ele passa remédios nas feridas do homem espancado. Coloca aquele homem nos seus ombros. Leva até uma hospedaria. Ajuda o homem. Eu quero ministrar na sua vida esta palavra profética. Deus, ele vai usar alguém. E esse alguém pode ser no seu conceito muito pouco provável de te ajudar. Mas, é essa pessoa que Deus vai usar. É esta pessoa que Deus vai usar para estender as mãos para você. É esta pessoa que Deus vai usar para te levantar. É esta pessoa que Deus vai usar para te reerguer. É esta pessoa que vai te ajudar. Aquela pessoa que você olha e você acha pouco provável. Eu conheço muita gente decepcionada. Muita gente decepcionada porque colocou, sabe, a expectativa em muita gente. Aquela pessoa vai me ajudar. Aquela pessoa está comigo. Aquela pessoa. Aquela pessoa é é gente da minha gente. É do mesmo povo que eu. Esta pessoa é da minha família. Vai me ajudar. E quando você acha que vai ajudar a pessoa passa de lado. A pessoa passa de lado e não te ajuda. Aí lá vem alguém que você olhou também e você achou que não iria te ajudar. Mas é esta pessoa que Deus coloca no seu caminho. E ela vem e você vai recebendo a ajuda e você fica sem entender mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê que está me ajudando? É Deus. A resposta do teu porquê é esta. É Deus. O judeu olhando ali o samaritano ajudando talvez ele ele se perguntava por quê? O nosso povo não se dá com o seu mas por quê? Isso. Por quê que você está me ajudando? Por quê? É Deus. É Deus. é Deus. Você que estava aí recebendo a ajuda de uma pessoa de alguém e você está sem entender porque essa pessoa está te ajudando talvez uma pessoa que você fez algo de mal para ela talvez essa pessoa era uma pessoa que você não dava nada talvez essa pessoa era uma pessoa que você não esperava receber a ajuda dela e você está aí por quê? por quê? Por que que ela está me ajudando? Por que que esta pessoa está estendendo a mão para mim? Por que que esta pessoa parou para me ajudar nos meus problemas nas minhas dificuldades? A resposta é Deus. É Deus que colocou essa pessoa no teu caminho. É Deus que levantou essa pessoa para te ajudar. É Deus que está enviando socorro. É Deus. É Deus. Esta é a palavra que o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração para ministrar na sua vida. Que você neste momento venha guardar esta palavra no teu coração e venha ingerir esta palavra para que tua vida espiritual ganhe mais vida ainda. Deus é um Deus incrível. Deus é um Deus que faz. Ele usa ele usa usa pessoas. Ele usa o pequeno ele usa o menor. Ele usa aquilo que as pessoas não dá nada. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. E Deus usou o samaritano para ajudar aquele homem judeu viajante espancado ali no meio do caminho. Deus sempre vai usar alguém para te ajudar no meio do caminho. Guarde bem esta palavra. Se você sentiu no coração de enviar esta palavra Deus sempre vai usar alguém para te ajudar no caminho. Se você sentiu de enviar esta palavra para alguém faça isso porque você não sentiu de você mesmo. Se você sentiu de marcar alguém embaixo nos comentários marcar se você sentiu de compartilhar nos grupos do facebook faça isso. Se você sentiu de compartilhar na linha do tempo de alguém faça isso. Se você sentiu de compartilhar na sua linha do tempo no facebook faça isso. É o Espírito Santo de Deus que está fazendo você sentir. Tem alguém precisando ouvir esta palavra e saber que Deus tem providenciado pessoas para ajudar. Deus sempre tem os seus meios de trabalhar. Abre os teus olhos e perceba os sinais. Deus sempre está trabalhando. Deus sempre está agindo. Deus sempre está se movendo a favor dos seus. Ele não vai te deixar na mão. Ele não vai te deixar morrer no meio do caminho ferido caído assaltado não talvez você pensou que o levita iria te ajudar o sacerdote iria te ajudar mas Deus tem preparado um samaritano alguém que você nem acreditava que poderia te ajudar alguém muito pouco provável é esta pessoa que Deus preparou para te ajudar então levante a cabeça dê a volta por cima eu não sei quantas vezes você se decepcionou com pessoas mas levante a cabeça Deus tem sempre alguém preparado para te ajudar o Espírito Santo do Senhor está falando ao meu coração que existem pessoas que são ajudadas mas a decepção tem falado tão grande no coração dessas pessoas que essas pessoas elas elas não tem sabe valorizada a ajuda que recebeu mas o levita passou e não me ajudou mas o sacerdote passou e não me ajudou mas eu quero te dizer que o samaritano veio e o samaritano te ajudou ah mas o levita deveria ter me ajudado deveria mas não ajudou ignore é passado já passou já passou o passado tem que ficar no passado valorize a ajuda que você recebeu não mas quem deveria me ajudar era minha mãe minha mãe não me ajudou ei sua mãe não ajudou realmente isso é fato mas o que importa é que Deus usou alguém que nem te conhecia para te ajudar é isso que importa valorize o espírito santo de Deus está falando com alguém ah mas o meu pai não me ajudou era minha mãe que deveria me ajudar era minha família que deveria me ajudar é realmente mas não ajudaram mas Deus não deixou você na mão Deus usou pessoas de longe de fora Deus usou o samaritano então para de valorizar para de valorizar mais a decepção que você teve com a sua família com alguém que você acreditava que iria estar com você que te ajudar que te amava aleluia pare de valorizar essas coisas e valorize a ajuda que você recebeu da parte do senhor valorize a ajuda que Deus enviou valorize coloca a ajuda que Deus te deu acima da decepção e não a decepção acima da ajuda o Espírito Santo de Deus está falando com alguém assim quem tem ouvido para ouvir que ouça não coloque a decepção acima da ajuda que você recebeu valorize valorize a ajuda do samaritano uma pessoa que você nem esperava que iria te ajudar mas foi esta que Deus usou foi esta que Deus enviou então levante a sua cabeça amém que Deus te abençoe e que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor ao teu coração através desta palavra vou ficando por aqui se você sentir no coração de compartilhar compartilhe lembrando que hoje daqui a pouco estarei viajando para Feira de Santana hoje estaremos ministrando ali na igreja apostólica remanescentes em Cristo a partir das 19 horas da noite a igreja fica ali no bairro Conceição 2 amém na rua eu não sei se é boa água é água boa então se você é de Feira de Santana vem estar conosco no final desta transmissão eu vou colocar aqui o cartaz com endereço certinho para você estar Deus abençoe fique na paz